Bem-vindos, nerdinhos e a todos os fãs de Jojos, aqui está o trailer cinemático da temporada de número 2 do Black Ops Cold War e também do Warzone, vocês já devem ter visto, então a gente vai passar dando uma olhada rápida em alguns detalhes, não vamos ficar simplesmente assistindo não, se você quiser inclusive na descrição vai ter o trailer completo, ó, personagem que não vimos até o momento, trailer completo, inclusive dublado se vocês quiserem, personagem que não vimos até o momento, pode ser um operador novo aí da temporada 2. Goods, goods, aqui é uma floresta no Laos, Laos não apareceu até o momento, não tem a ver com o Verdansk, tem a ver com o Cold War, talvez volte o mapa jungle do Black Ops antigo, aí nós temos um soldadinho correndo na selva, soldadinho tranquilo, soldadinho suave, soldadinho apavorado ali, tem caveiras, muita morte, muito cemitério, muitos corpos, e aí aparece um doidão e joga um rifle M4 falando assim, pega esse rifle, eu não mato homens desarmados. Revolver que não está no jogo até o momento, pode ser que volte uma série de baixas do Black Ops antigo chamado Annihilator, que era um canhão de mão que tem um dano absurdo e não tem, é, não tem praticamente limite de range, tá? Nós temos um personagem novo, aparece aí na cartinha do chão o nome dele, provavelmente estará no passo de batalha ou estará no pacote da loja, esse é o Naga. Passa o helicóptero do Woods! Opa! Opa! Submetralhadora nova, hein? Submetralhadora nova, nós já vimos aí em datamining, vazamentos no código do jogo, que vem uma submetralhadora para a Season 2, é, tem pelo menos dois nomes aí, é, falados, né, nas siglas do jogo e também na correspondência da vida real, mas não está nada confirmado, porém, na mão do nosso querido personagem Naga, submetralhadora, que é algo que já está mais do que assinalado que estará também na Season 2. Personagem nova, não estava no jogo até o momento, atende pelo nome de Rivas, e também Crossbow no Black Ops, não tinha aparecido até o momento Crossbow no Black Ops, nós percebemos aí toda uma indumentária, né, um vestimento peculiar dessa personagem, e, dentre essas coisas, mostraria aqui um detalhes, um detalhes, vamos ver um detalhes. Opa! 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 Galilzinha! Galilzinha! Característica do Black Ops 1, inclusive da série Black Ops. Minigun! Aparece, inclusive, ó, 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 Galilzinha aqui, ó, Galilzinha, já estava, inclusive, no Modern Warfare, já tinha Galilzinha, eu mutei a parada aqui, foi mal, mas está ali, ó, aparece rapidinho, ó, aparece rapidinho, aparece rapidinho, lô, 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 pegamos você! Galilzinha na mão do nosso querido operador ali, e também um operador que não reconhecemos de outros lugares. A minigun pode ser um indicativo de uma nova série de baixas chamada Death Machine, também tradicional aí da série Black Ops. Morreu todo mundo! Opa! Opa! Isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é muito interessante, saca só. Essa personagem, ela tem uma série de armamentos, né, granadas, tem duas facas, né, uma com, inclusive, um punhal aqui, tipo, um soco inglês, um monte de granadas, parecem granadas de gás ou então explosivas, né, mas ela tem um detalhe aqui, é uma escopeta de cano cerrado, tá? A escopeta de cano cerrado já apareceu no Modern Warfare 2 sobre o nome de Ranger, inclusive tinha uma possibilidade de ser akimbo, né, de usada de duas mãos, e também faz referência a, por exemplo, o Black Ops poder utilizar escopetas como secundária. Alguns outros jogos de outras linhas, né, o próprio Modern Warfare tinha escopetas como secundária, no Modern Warfare 2019 não tinha, né, a gente usa a escopeta como primária, mas quem sabe, né, quem sabe, pode ser apenas parte da fantasia dessa personagem nova, mas se houvesse a inclusão dessa escopeta de cano cerrado no jogo seria muito legal. E se as escopetas viessem como secundária, poderia ser interessante também para o jogo, poderia ser um pouquinho quebrado, porque você ia precisar só de uma caixa para ser competitivo no jogo, puxar a sua vantagem, né, que não fosse massacre, por assim dizer. Se não é fácil o Ghost já seria bom o suficiente para tornar isso realidade. Vamos continuar aqui. Ali parece uma Mach 10 na mão da colega. Roots, roots, e aí let's move. Então Season 2, aí mostrou ali Call of Duty Cold War, né, Black Ops Cold War e Warzone, de Warzone não teve nada aqui, exceto que tudo que vem para o Black Ops Cold War em termos de arma também está no Warzone, mas nós temos uma peculiaridade, né, eu mostrei sobre os teasers que saíram que a gente tinha aquela máquina dentro do hospital e também no centro do estádio duas máquinas com protocolos e também uma mensagem clique para ativar zumbis. Nós tivemos dentro do jogo minados, né, minerados dados que falavam sobre um novo jogo, um novo modo de jogo chamado Outbreak, também desafios incluindo a dinâmica de zumbis. A galera que tweetou sobre isso teve os tweets apagados pela Activision, então tem cheirinho de vazamento aí, né, que pode ser, inclusive, olha só aqui a interação entre os dois operadores, né, o Naga e o reflexo do óculos dela, dele, né, tá a Rivas. Então, interessante aí. Mas o que isso tem a ver com Warzone, né? Muitos de vocês perguntam sobre um mapa novo, dificilmente o mapa vai mudar para algo assim que a gente viu, né, coisa de floresta e tal, esse mapa provavelmente vem para o Cold War e não para o Warzone. Nós temos duas alternativas que são muito faladas pela comunidade, que o pessoal tá minerando ali os códigos que foram ocupados pro jogo até o momento e que fazem um pouco mais de sentido. Uma opção seria... Na verdade, as duas opções, elas têm a ver com essas máquinas do zumbi, né? Nós sabemos que Verdansk está recheada de ogivas nucleares, tem vários bunkers com armas de destruição em massa e um motivo para destruir Verdansk seria esse outbreak, né, esse estouro de um apocalipse zumbi, essa contaminação de toda a região e o espalhamento de um vírus ou de qualquer tipo de fenômeno que trouxesse esses zumbis à vida que pudesse matar a população e trazê-los de volta como mortos-vivos. Então, uma opção seria a total destruição de Verdansk, ali no ano de 2020, que é quando o Modern Warfare acontece, que tá lá a galera do Capitão Price e etc. E aí, a cena toda se voltaria para os montes rurais onde acontece o modo Fireteam do Cold War, que é uma parada que a gente falou desde o começo, que o modo Fireteam, Dirt Bomb, era um modo muito semelhante ao Warzone que poderia ser uma prévia de Warzone com a engine do Cold War. Isso tem um grande impacto, que seria uma mudança da engine do jogo para a engine do Cold War. Honestamente, eu acho que seria o maior tiro no pé que a empresa e os estúdios poderiam fazer com o jogo neste momento, já que a comunidade inteira gosta da engine do Modern Warfare, ok? Então, é uma possibilidade na qual eu não quero acreditar, porque eu não gostaria de ver essa engine mudada para o Cold War e adicionar algumas coisas que não tem no jogo, tirar o nado, tirar o sprint tático. As próprias animações do Cold War são bem desajeitadas, não gostaria que isso acontecesse. Porém, existe um argumento por trás dessa mudança de engine que é forte, também estranho. Eu vou colocar aqui, vocês deixem nos comentários, por exemplo. Durante muito tempo, nós vemos o Warzone bugado, o Warzone com a integração com o Cold War, com descrição das armas completamente incompatível, com valores que não têm o mínimo sentido, e isso não é arrumado. A gente dá para fazer dois meses já de que a integração acontece, e são descrições, são coisas simples de arrumar no jogo, rebalancear, etc. E isso não é refeito. Quem sabe os estúdios não mexeram neste produto, porque sabem que este produto será descartado, e eles vão introduzir um novo, que seria a engine nova, o Warzone com a engine nova do Cold War. É completamente uma hipótese que eu estou lançando aqui para vocês. Deixe o questionamento, coloque aí nos comentários. A outra possibilidade seria realmente acontecer o Apocalipse Zumbi. A gente já viu as máquinas aí, a gente tem alguma dica de que realmente o modo zumbi, que é inerente muito da franquia Cold War, agora vem para o Warzone também. Então, essa coisa da integração, ela toma forma, né? A gente não tem modo zumbi, por exemplo, nos Modern War Fairs. E aí, Verdansk seria também destruída pelas ogivas nucleares, só que o que daria lugar ao novo mapa, ao mapa atual de Verdansk, seria a Verdansk antiga, a Verdansk da Guerra Fria. A gente vê, inclusive, no modo cooperativo, na cinemática, o Nikolai, personagem do Modern War Fairs, falando com o Captain Price, que este mapa já foi muito, né? Que essa região de Verdansk já foi muito diferente na época da Guerra Fria. Reconstruíram de leste a oeste, mudaram isso e aquilo, e vai dando detalhes. Então, seria um mapa de Verdansk antigo, um mapa de Verdansk que pode ter suas peculiaridades, que talvez não tenha o sistema de metrô, que talvez não tenha algumas coisas construídas, talvez o estádio, não sei. É um mapa mudado. Pode ser também a segunda possibilidade, é uma coisa que os usuários e que os entusiastas de Code Warzone estão falando bastante no Reddit. Deixe aí o seu comentário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og